Fala galera, aqui quem está falando é o Thiago Gamer com mais um vídeo de Minecraft Port Edition E dessa vez vamos mostrar como fazer uma casa bem legalzinha para vocês Antes de começar o nosso vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações Então sim, bora para o vídeo Então vamos precisar de tora de carvalho, de tábuas de madeira de carvalho, laje de carvalho, porta de carvalho, escada de albeto Então vamos fazer a nossa casa, deixa eu botar aqui em primeira pessoa Vamos puxar, usar o bloco de carvalho Vamos aqui, puxa 1, 2, 3, 4, 5 Aí aqui também, ó 1, 2, 3, 4, 5 Aí aqui, ó Vai pular, ó Vai pular 1, 2 Vai pular 1, 2, 3, 4, 5 6 Aí no sétimo Aí no sétimo vocês fazem Coloca de novo, vai colocar 1, 2, 3, 4 Aí coloca 4 Aí daqui, ó Aí pula 1, 2, 3, 4 4, 5 5 6 6 7 Aí pula 6 blocos Aí no sétimo bota Aí coloca 1 2, 3 Aí coloca 4 blocos Olha 4 blocos Aí vamos colocar aqui, ó Virado pra cá Pra esse lado E vamos puxar, ó Vamos, quebra aqui É uma casinha bem simples de madeira, gente Aí vamos puxar daqui também, ó E agora Aqui, ó Coloca Coloca Muito legal, ó Deixa eu pegar aqui rapidinho Aí já colocando, gente E agora puxa A madeira Deixa eu cortar Aí vem aqui de baixo, ó Aí vem aqui pra cima Aí vem pra aqui agora, ó Puxa aqui Aí puxa aqui também, ó Aí vai aqui 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 Aí puxa aqui também Coloca aqui Aí coloca aqui tudo Ganhar de novo É que era um bloco pia Aí Fica Aí bota a porta Aí bota aqui também Um relogíssimo George Deixa eu adiantar aqui Olha aí pessoal Já adiantei bastante a casa do Minecraft Eu já fiz as janelas Deixa eu entrar aqui dentro da casa Pra vocês verem Olha aqui ó Olha aqui ó Ó Ó Aí eu já fiz o telhado de De laje Ficou muito boa Então esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês gostem E deixem aí seu like Se inscrevam no canal E ative o sininho Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau